E aí galera, vou fazer a demonstração de mais um Suzano De Sasuke aí, agora o nível 2 Eu já tinha postado o nível 1 Vou demonstrar agora o nível 2 Onde vai aparecer as costelas Mais a mão do Suzano aí, que é aquele esqueleto lá Que ele reproduz aí no Suzano Então, como eu disse no vídeo anterior a este Suzano nível 1 Vocês façam a instalação em um GTA original Para que dê tudo certo A instalação é a mesma do nível 1 Adicionando o arquivo Cléo Os models, os efeitos O GTA 3.mg adiciona também lá E o Data Que é o que tem que ser modificado no GTA original E para ativar os juts também é a mesma coisa Vocês segurem a tecla Z Então vamos fazer aqui E o Suzano está aí A cor também tinha modificado Tanto desse como do primeiro nível 1 Esse aqui no nível 2 já tem as costelas Mais as mãozinhas aí do esqueleto Que está bacana E o poder Você pode apertar a tecla direita do mouse Que é a tecla de mira O áudio, como eu havia falado no nível 1 Você espera terminar o áudio Aí você O áudio está com indicação Quando termina o som Aí você pode lançar Se eu não me engano Acho que Caps Lock também lança Deixa eu confirmar Isso mesmo Caps Lock também lança O Jutsu Acho que é a flecha Tá bacana E para desfazer esse Suzano aqui Para fazer o Sasuke voltar ao normal Só apertar a tecla Z e X Juntas E ele já desfaz aí o Suzano Beleza então galera Só baixar aí no blog O Suzano E jogar aí Fazer os filmezinhos E já era Se divertem aí Então fui E aí E aí Há! Tchau, tchau.